E aí galera, beleza? Aqui é o Gringo, e antes de começar o vídeo, gostaria de dizer que estarei começando uma nova série de vídeos chamada Game On, onde eu coleto as informações mais relevantes do mundo dos jogos, mais precisamente sobre a Playstation. Todo domingo haverá um novo vídeo. Bom, vamos começar o nosso Game On com as seguintes informações. Temos aí rumores de que a Rockstar estaria planejando em trazer o jogo GTA San Andreas para o PS3. Mas estava rodando na internet imagens de lojas virtuais colocando o jogo à venda já. Então isso já mostra que é uma possibilidade. E também porque temos aí, o jogo já saiu também para o Xbox 360, faz alguns meses, né? E recentemente o jogo foi retirado da PSN americana, mas eu acredito que eles colocaram o jogo de volta. Mas sim, o jogo virá em modo físico, uma cópia física, e acredito que digital também. Agora é só esperar para ver no que vai dar, né? Outra notícia que temos aqui é da Activision, a criadora do famoso Call of Duty, da série do Call of Duty. Estará lançando o Black Ops 3 e já está disponível a pré-venda do jogo em modo digital e física, se você morar nos Estados Unidos. O jogo vai vir para o PS3 e para o PS4, só que vai ter uma grande diferença, e não só na questão gráfica do jogo, mas sim na jogabilidade do jogo também. Para começar, o jogo não vai ter modo campanha no PS3. Eles decidiram tirar o modo campanha e deixar só o multiplayer. Então, se você aí é fã do jogo e curte jogar o modo campanha do jogo, vale lembrar que não vai ter. Então, fique atento. E outra coisa importante, o jogo, Call of Duty sempre rodou a 60 frames por segundo, pelo menos nos últimos Call of Duty que lançaram. E vai continuar a rodar 60 frames por segundo na nova geração de console. Esse novo Black Ops 3, ele não vai rodar 60 frames por segundo no PS3 ou no Xbox. Ele vai rodar a 30. Então, fica a dica aí. O jogo Until Dawn, para quem não conhece, é um jogo de terror, saiu recentemente para o PS4. Estará vindo, os desenvolvedores do jogo estão em desenvolvimento para criar um jogo para o PlayStation, para o PlayStation Morphys, né? O projeto Morphys, que atualmente mudaram o nome para o projeto VR, Virtual Reality, Realidade Virtual. E eu acho que é uma ótima ideia. Eu acredito que esse é o tipo de jogo que deveria ter, pelo menos uns do tipo de jogos que deveriam ter nesse aparelho, né? Jogos de terror. E, bom, o jogo está muito bonito no PS4. Eu quero ver ele rodar a 120 frames por segundo, né? Que é a capacidade do aparelho, né? E, bom, vamos aguardar aí. Bom, agora temos informações aqui da EA Electronic Arts, né? Que é a companhia que recentemente lançou, junto com a DICE, recentemente lançaram o jogo Star Wars Battlefront. Que é um puta de um jogo, eu tive a oportunidade de jogar o beta. Eu gostei pra caramba do beta. Mas temos notícias ruins, boas e ruins. O jogo, aparentemente, não vai ter nenhum tipo de microtransações. Beleza? Até aí tudo bem, certo? Mas, o jogo vai cobrar adicional para ter acesso ao jogo online. Ou seja, além de você pagar 60 dólares, isso aqui nos Estados Unidos. Além de você pagar 60 dólares pelo jogo, você tem que pagar outros 50 dólares para ter, para comprar o passe, para poder acessar os jogos online. Isso daqui é uma informação que eu tirei de uma fonte bem confiável. Não é 100%, mas eu acredito que seja real. Estou torcendo que não, porque se for o caso, infelizmente eu não vou pegar o jogo. Porque eu não quero me associar com esse tipo de comércio. Eu não concordo com isso. Então, eu pretendo não pegar se esse for o caso. Outra notícia que temos aqui. Para vocês aí que sabem, Star Wars Battlefront. O beta foi encerrado já faz alguns dias, né? Acho que 10 dias, acredito eu. E, cara, foi um sucesso. O jogo foi fechado com mais de 9.5 milhões de usuários. Lembrando que o beta estava aberto só por alguns dias. Eu acho que menos de duas semanas. Enfim, o jogo teve um total de 9 milhões e meio de usuários. E arrecadaram mais de 1.6 bilhões de horas jogadas acumulativas, tá, galera? Impressionante isso. Em duas semanas, cara. Quer dizer que o jogo promete. Outra notícia interessante aqui, galera. É do chefe executivo da Electronic Arts. Ele disse que não faz parte da cultura deles. Da companhia em si, né? De fazer remasterização de jogos. Em outras palavras. Se eles lançaram um jogo para a PS3. E o jogo é exclusivo da PS3. Não tem para a PS4. Eles não têm interesse nenhum em fazer uma remasterização do jogo. E trazer o jogo para a plataforma. Para o PS4, no caso, né? O que é bom e é ruim. Bom, o bom é que eles vão se concentrar em criar novos jogos. O ruim é que se você nunca jogou ou você nunca teve um PS3. Suponhamos, né? Ou nenhum tipo de console. Você está perdendo a experiência do jogo. Que só tem no PS3. Que seria esse o caso. Temos outras informações aqui da Sony. Sony anunciou dia 22 de outubro que estará realizando o PlayStation Experience 2015. Em São Francisco. Dia 5 e 6 de dezembro. Galera, isso daqui é uma grande notícia. Porque... A gente vai ter mais informações sobre futuros jogos que estarão vindo para o PS4, no caso, né? E se Deus quiser, eu terei acesso a esse evento. E eu estarei filmando tudo e trazendo todas as informações possíveis para o canal. Então, fiquem atentos aí ao canal. Dia 6, dia 5 e 6 de dezembro. Estaremos indo para São Francisco e ver o evento em pessoa. Vale lembrar também que a Sony vai ter um evento, uma pré-conferência em Paris. Dia 27 de outubro agora, gente. Tá bem? Vai ter uma conferência agora, dia 27 de outubro. E vocês podem ver a conferência live, ao vivo, né? É no site da PlayStation ou no YouTube da PlayStation? E temos aqui uma notícia que boa não é, né? Realmente não é. Então, vice-presidente da Sony Computer Entertainment, Masaya Su Ito, anunciou que Sony não tem nenhum jogo sendo desenvolvido por eles para o PlayStation Vita. Ele diz que todos os desenvolvedores da PlayStation estão concentrados em criar jogos para a PlayStation 4. Bom, galera, a gente sabe já que o PlayStation Vita, a Sony meio que largou, deu um tempo, assim, da PlayStation Vita, né? Não vou dizer que largou, porque largou é uma palavra forte, mas deu um tempo, né? Deixaram o PlayStation Vita de lado. Porque eles acabaram de lançar o PS4 e estão aí trabalhando nisso. E, sendo que a PS4 tá vendendo muito bem, então eles têm que, realmente, têm que se concentrar nisso daí. E eles estão deixando o PlayStation Vita na mão de empresas terceirizadas. De outras empresas, né? Pra fazer criações e tal, de jogos e tudo isso. A notícia não é boa, realmente é um pouco desapontante, mas é uma notícia velha. A gente já sabe que a PlayStation fez isso. Eles ainda criam jogos pra PlayStation, só que é mais no estilo RPG japonês e tal, esses jogos assim, que vendem bastante no Japão. E que, muitas das vezes, esses jogos nem dão as caras por aqui, porque não é o tipo de mercado que o pessoal curte aqui. E, se bem que isso tá mudando, pelo que eu percebi, a Sony tá começando a trazer bastante jogos que foram lançados no Japão e que nunca deveriam ter saído de lá, mas saíram. E que eu sou totalmente a favor, porque, no meu caso, é o meu tipo de jogo. Eu curto bastante jogos de RPG japonês. Eu adoraria falar a língua, né? Pra não ter que tá lendo e tal, entender tudo. Mas, infelizmente, eu não falo. Quem sabe um dia. Mas, é isso aí, galera. Essas são as informações que eu queria trazer pra vocês essa semana. Algumas boas, algumas ruins. Mas, é isso aí. Obrigado por assistir e falou.